Eu disse, o Rico, para! Não pede pra mim parar! Eu vi, amiga, eu vi, eu falei, gente... Tá entendendo? Então, assim, ó, meu, eu não quero, eu agora, eu vou me afastar, eu vou me afastar da Valentina e vou me afastar do Rico, tá? Eu vou me afastar. Por quê? Porque eu não quero brigar, eu não quero chegar o momento de ter que sair desse programa e virar, e ter ele como meu inimigo, tá? E que isso fica entre eu e você. E eu hoje... E aí 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 Obrigado.